Música Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Hora Suave Hoje estamos em entrevistando o Joey Bennett, grande desenhista nacional Primeiro Joey, um prazer estar te entrevistando Que você é todo meu Tem uma primeira pergunta mais sobre a indústria de quadrinhos Acredito que, assim como eu, muita gente conheceu o seu trabalho durante os anos 90 E naquela época o seu traço era muito diferente de como ele está hoje Acho que hoje você já pegou o seu estilo, né, como ele está Mas a pergunta que eu tenho que eu vi é que muitos artistas Principalmente estava relendo esses dias a saga do Massacre, né, que a Panini republicou Tem desenho seu lá Tem desenho meu lá? Tem, tem Tem o seu nome lá, do Massacre Muitos desenhistas ainda tinham aquela pegada um pouco daquela... Image Explosão da image Aquilo era uma imposição editorial ou era apenas a influência daquela explosão que teve nos anos 90 Que influenciou os artistas? Aquilo ali era uma tendência E se você quisesse trabalhar naquela época, você tinha que abraçar a tendência Como eu estava começando, e os meus contemporâneos também, o Deodato, o Roger Cruz, o Luke Ross Essa galera que começou comigo, também está todo mundo começando, todo mundo era anônimo, né? Então nós tínhamos que abraçar um estilo que estava em voga para que a gente pudesse trabalhar, foi isso Mas o meu estilo não era aquilo ali, ele estava diferente É, hoje você tem um estilo bem mais definido Você olha o desenho, você desenha o Joe Bennett Você já está, já faz um tempo com esse estilo Eu lembro quando você desenhava o Homem-Aranha Ali nos intervalos do Romita, você entrava já E até os novos, os 52, que é algo mais recente O seu estilo não variou muito O que você já se achou E tem muito artigo, por exemplo, na saga do Massacre Também tem o Chris Bacalo, que trabalha até hoje O estilo dele é completamente diferente Como foi para você, por exemplo, desenhar o Homem-Aranha Que é o personagem mais popular da Marvel No título principal dele Nos intervalos do Joe Romita Jr., que é outro grande desenhista também Cara, é assim, meu sonho era trabalhar com o quadrinho Imagina, um garoto de Belém do Pará Anos 70 e 80, onde quase ninguém tinha acesso A tecnologia, a cultura, a cultura pop Aqui em Belém, muito menos E eu já queria isso E de repente, após várias tentativas Comecei a trabalhar para São Paulo E um agente de São Paulo viu meus trabalhos E mandou para os americanos Os americanos gostaram De repente eu me vi fazendo trabalhos para a Marvel Com o Homem-Aranha Em 1996 Foi um sonho de criança realizado Realizei um sonho que eu tinha E também como você sente, está vendo Você começou nos anos 90, naquela época Que não era tão fácil para chegar aos Estados Unidos Tinha pouquíssimo desenhista brasileiro Hoje a gente tem grandes nomes O Ivan Reis É um dos maiores nomes da indústria americana também Um cara que veio daqui Você se sente responsável por abrir o caminho Para a galera brasileira hoje Que trabalha para a gringa? Eu e minha geração, sim A gente começou todo um andar, um caminhar E acabou desbravando E outros vieram e fizeram o nome O Ivan, muitos caras aqui do Brasil Que fazem sucesso lá fora O Eduardo Barros, Ed Barrels São caras que vieram e estão aí Tudo começou com a minha geração E tem mais algum trabalho futuro aí que vem? A gente ouviu aí que você pudesse Talvez estar desenhando o Hulk Mas é o Hulk do Amadeus Show O Hulk e Bruce Banner voltando Aquele projeto Arma X Que é Wolverine e Hulk Pode dizer para a gente que vem aí? Eu posso dizer que eu... Tudo bem, eu estou fazendo o Hulk Certo Agora qual Hulk a gente vai ter que esperar para ver Não é o Hulk vermelho de volta, não? Não vou falar mais nada Eu falei bastante Joe, muito obrigado Prazer em ter a gente com você É isso pessoal, deixa o like aqui embaixo Compartilhe E vai ter muito mais entrevista aí no canal Essa foi a de hoje Até a próxima E aí Beijo